Experimentares 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 Louco 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 Ovelha 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 Amedrontar 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 Oxigênio 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 Cabelo 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 Relação 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 Reunir 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 Reserva 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 Ego 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 Experimentar Experimentar Louco 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 Ovelha 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 Amedrontar 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 Oxigênio 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 Cabelo 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 Relação Relação Reunir 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 Consciente Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Desempenho 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 Sombrio 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 Prisão 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 Massa 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 Brigo 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 Câmara 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 Destruir-se 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 Piloto Consciente Consciente Acene com a cabeça Acene com a cabeça Desempenho Desempenho Sombrio Sombrio Prisão Prisão Massa Massa Prigo Prigo Câmera Câmera Destruir-se Destruir-se Piloto Piloto Gerente 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 Realmente 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 Superado 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 Sofra 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 Aceita 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 Juntos 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 marinheiro mosca engenharia 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 fabricante 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 gerente gerente realmente realmente separado separado sofra sofra aceita aceita juntos juntos marinheiro marinheiro mosca mosca engenharia 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 fabricante fabricante apoio suporte apoio suporte apoio suporte apoio suporte poesia 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 prova 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 Ordenar 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 Qualidade 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 Alvorcer 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 Humor 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 Transiunte 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 Relógio 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 Diferente 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 Apoio Suporte Apoio Suporte Apoio Prova 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 Ordenar 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 Qualidade Qualidade Alvorcer Alvorcer Humor Humor Transiunte Transiunte Relógio Relógio Diferente Diferente Salto 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 Que? 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 Bulwitz 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 D Contemplar 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 Refeição 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 Falha 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 Arranjo 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 Conto 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 Estéreo 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 Salto Salto Que Que Poluís Poluís De De Contemplar Contemplar Refeição Refeição Falha Falha Arranjo Arranjo Conto 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 Estéreo 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 Estabelecer 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 Profundo 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 Paralemento 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 Helicóptero 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 Visita 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 E E E Explorar 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 Médico 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 Urgente 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 Estabelecer Estabelecer Sexo Sexo Profundo Profundo Parlamento Parlamento Helicóptero Helicóptero Visita 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 E E Explorar Explorar Médico Médico Urgente 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 Você 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 Expedição 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 Mascarar 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 Dimit 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 Nave espacial Nave espacial Nave espacial Surpreender 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 Plação 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 Capacete 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 Embrulho 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 Favorito 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 Você Você Expedição Expedição Mascarar 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 Dimit Dimit Nave espacial Nave espacial Surpreender 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 Embrulho Favorito Favorito Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Lista Vista 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 Energia 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 Droga 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 Também 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 Chocar 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 Metade 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 Poder 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 Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Arranha Seu Faço 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 Meio Ambiente Meio Ambiente Vista 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 Energia 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 Droga 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 Também 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 Chocar 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 Metade Metade Poder 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 Arranha Seu Arranha Seu Faço Faço Nuvem 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 Propósito 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 Discar Poeta 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 Calma 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 Macaco 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 Definitivamente 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 Negativo 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 Tópico 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 Precisar 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 Nuvem Nuvem Propósito 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 Discar 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 Poeta Poeta Calma 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 Macaco 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 Definitivamente Definitivamente Negativo Negativo Tópico Tópico Precisar Precisar Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Resposta 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Crescimento 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 Ruz 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 Regra 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 Braço 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 Nascimento 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 Discordar 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Resposta Resposta Para trás Para trás Crescimento Crescimento Rude 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 Regra 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 Braço Braço Nascimento 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 Enterrar Enterrar Miserável 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 Onça 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 Publicum 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 Posição 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 Brilho 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 Tela 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 Submarino 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 Confundir 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 Suspiro 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 Enterrar Enterrar Miserável Miseravel Miserável Onça 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 Públicum 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 Posição Posição Brilho Brilho Tela Tela Submarino Submarino Confundir Suspiro Suspiro Deixei 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 Inferior 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 Força 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 Inferior 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 Característica Prejuízo 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 Estrondo Orgulho 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 Charme 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 Casamento 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 Deixei 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 Inferior Inferior Força 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 Nenhum Nenhum Característica 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 Prejuízo 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 Estrondo 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 Orgulho 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 XRP Charme Charme Casamento 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 Sobre 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 Tempestade 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 Libra 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 Graduado 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 Idioma 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 Geneticamente 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 Estado 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 Desenvolvimento 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 pressa 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 pulgar 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 sobre sobre tempestade tempestade libra libra graduado graduado idioma idioma geneticamente geneticamente estado estado desenvolvimento 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 pressa pressa pulgar 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 laço 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 aro 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 resgatar 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 Pensar 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 Sucesso 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 Superfície 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 Suavemente 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 Partida 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 Passatempo 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 Condição 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 Laço Laço Aro Aro Resgatar Resgatar Pensar 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 Sucesso Sucesso Superfície Superfície Suavemente Suavemente Partida Partida Passatempo Passatempo Condição Condição Reclamar 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 Hospedeiro 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 Metrol 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 Dobra 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 Ate 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 Lida 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 Suparação 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 GOLPE 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 posso 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 eleição 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 reclamar 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 hospedeiro hospedeiro mete bom mete bom dobra dobra até até lida lida superação superação golpe golpe posso 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 eleição eleição galão 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 restaurante 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 bastão 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 Mundo 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 Automóvel 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 Grávida 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 Selvagem 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 Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Necessário 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 Jarro 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 Galão 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 Restaurante Restaurante Bastão Bastão Mundo 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 Automóvel 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 Grávida Grávida Falta Selvagem 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 Erro Armóvel O Co Bendito Leite Mundo Platz Jarro Maravilha 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 Esboço 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 Traço 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 Pombo 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 Padronizar 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 Solteiro 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 Vida 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 Dificuldade 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 Interruptor 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 Convite 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 Maravilha 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 Esboço Esboço Traço 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 Pombo 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 Padronizar 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 Solteiro 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 Vida 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 Dificuldade 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 Interruptor 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 Convite 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 Sangue 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 Atraente Atraente Compartilhar 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 Tví káj Tví káj Tví káj Tví káj Cajado 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 Relativo 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 Cantares 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 Cidadão 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 Despacho 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 Hora 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 Atraente 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 Compartilhar 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 Relativo 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 Despacho Hora Hora Véspera 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 Único 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 Aranha 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 Terra 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 Princesa Princesa Herói Herói Ilha 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 Referir 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 Negligência 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 Nogligência Urama 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 Véspera 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 Único 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 Princesa 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 Negligência Negligência Grama Grama Planeta 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 Lembrar 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 Explosão 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 Permanecer 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 Descanse em paz Descanse em paz Descansa em paz. Descansa em paz. Fada 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 Corrida 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 Caverna 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 Grito 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 Recibo 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 Planeta Planeta Lembrar Lembrar Explosão Explosão Permanecer Permanecer Descansa em paz Descansa em paz Fada Fada Corrida Corrida Caverna Caverna Grito Grito Recibo 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 Toro 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 Interromper 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 Lobo 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 Recitar Oficina Engraçado 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 Pote 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 Função 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 Livro 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 Toro Toro Interromper Interromper Lobo Lobo Recitar Recitar Oficina 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 Engraçado Engraçado Pote 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 Função 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 Livro Livro Valioso Valioso Aventura 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 Afiado 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 Piedade 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 Topum 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 Clima 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 Amostra 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 Presente 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 Abelha 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 Levantar 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 Va egoso Va egoso Aventura Aventura Afiado Afiado Piedade Piedade Topo Topo Clima Clima Amostra Amostra Presente Presente Abelha Abelha Levantar Levantar Osso 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 Bem-sucedido 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 Pia 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 Silencioso 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 Para 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 Transmissão 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 Parece 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Do 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 Osso Osso Bem-sucedido Bem-sucedido Cooperação Cooperação Pia Pia Silencioso Silencioso Para Para Transmissão Transmissão Parece 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 Mais velho Mais velho Do Do Poluição 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 Coleção 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 Concentrado 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 Tradicional 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 Agora 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 Assim 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 Científico 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 Trancar 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 Ferro 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 Todos 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 Poluição Poluição Coleção 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 Concentrado Concentrado Tradicional Tradicional Agora 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 Assim Assim Científico 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 Trancar 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 Ferro 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 Todos Todos Balão 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 Balao Pequeno 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 Colocar 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 Monstro 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 Marinho 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 Opinião 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 Carimbo 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 Atenção 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 Torta 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 Trimestre 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 Balão Balão Pequeno Pequeno Colocar Colocar Monstro Monstro Marinho Opinião Opinião Carimbo Carimbo Atenção Atenção Torta Torta Trimestre Trimestre Nem 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 Desajo 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 Lixo 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 Estalar 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 Susto 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 Doença 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Dispositivo 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 Em direção a em direção a em direção a em direção a curioso 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 nem nem desejo desejo lixo lixo estalar estalar susto susto doença doença interpretar mal interpretar mal dispositivo dispositivo em direção a em direção a curioso 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 círculo 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 placa passeio 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 Assustador 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 Grujeta 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 Engenheiro 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Criança 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 Arremesso 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 Latido 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 Círculo 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 Placa Placa Passeio Passeio Assustador 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 Grujeta Grujeta Engenheiro Engenheiro A não ser que A não ser que A não ser que Criança Criança Arremesso Arremesso Latido Latido Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Guia 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 Morto 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 Falta 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 Intentars 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 Microfone 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 Rápido 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 Sério 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 Aferir 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 Esperança 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 Jardim da Infância Jardim da Infância Jardim da Infância Guia 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 Morto Morto Falta Falta Intentares Intentares Microfone Microfone Rápido Rápido Sério Sério Ferir Ferir Esperança Esperança Brilhante 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 Trigo 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 Fábula 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 Vidro 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 Sela 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 Trebalhos 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 Schveir 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 Concha 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 O O O O Ruteiro 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 Brilhante Brilhante Trigo Trigo Fábula Fábula Vidro Vidro Sela Sela Trabalhos Trabalhos Schveir Schveir Concha Concha O O O Ruteiro Ruteiro Basketball 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 Duvidamente 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 Beef 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 Sorriso 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 Arquiteto 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 Marizo 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 Imaginação 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 Honestidade 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 Indicar 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 Responder 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 Basquetebol Basquetebol Devidamente Devidamente Bife Bife Sorriso 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 Arquiteto Arquiteto Marizo 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 Imaginação 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 Honestidade Honestidade Indicar Indicar Responder 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 Leão 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 Justa 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 Mensagem 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 Enigma 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Conchão 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 Exatamente 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 Ano 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 Sensato 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 Aceitar 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 Leão Leão Justa Justa Mensagem Mensagem Enigma Enigma Cópia de Cópia De Cópia Conchão 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 Exatamente Exatamente Ano Ano Sensato Sensato Aceitar Aceitar Avançar 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 Comprimido 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 Parceiro 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 Vela 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 Geleia 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 Tentativa 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 Rã 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 Luvã 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 Sentar 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 Representar 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 Avançar Avançar Comprimido Comprimido Parceiro Parceiro Vela Vela Geleia Geleia Tentativa Tentativa Rã Rã Luva Sentar Sentar Representar Representar Si 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 Projeto Corrigir 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 Culpa 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 Faculdade 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 Morte 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 Célula 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 Reciclar 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 C C C Solgave 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 Nos Nos Projeto Projeto Corrigir 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 Culpa 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 Corrigir Faculdade Episode Faculdade Corrigir 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 Célula Corrigir Célula Corrigir Rpress interactive Corrigir Faculdade Corrigir Reciclar Evita 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 Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Esboço, projeto Aldeia 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 Mês 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 Robô 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 Importam 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 Borda 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 Pelo 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 Flutuador 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 Palácio 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 Evita 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Aldeia 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 Mês Mês Robô 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 Importam 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 Borda 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 Pele Borda Pele Pele Flutuador Flutuador Palácio Palácio Não mais Não mais Não mais Não mais Pastor Pastor Genético 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 Deslizar 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 Mudança 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 Reescrever Reescrever Rescrever Reescrever Linha 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 Golf 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 Respirar 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 Postar 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 Não mais Não mais Pastor Pastor Genético 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 Deslizar Deslizar Mudança 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 Reescrever Reescrever Linha 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 Golf 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 Respirar 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 Postar Postar Siena 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 Fraco 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 Frequência 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 Frase 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 Favor 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 Órgão 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 Arroz 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 Folha 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 Amilidade 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 JOALHERIA 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 SENA SENA FRACO FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA FRASE FRASE FAVOR FAVOR ORGÃO ORGÃO ARROUS ARROUS FOLHA FOLHA HABILIDADE HABILIDADE JOALHERIA JOALHERIA EM AY 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 BECOTS 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 INSTANTÁNE 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 LICHO LICHO Lixo Abuso Nomear 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 Balanço 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Roda 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 Capítulo 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 Em Em Pecote Pecote Instantâneo Instantâneo Lixo Lixo Abuso Abuso Nomear Nomear Balanço 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Roda Roda Capítulo 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 Continente 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 Preço 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 Olavo 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 Advertir 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 Esfarrapado 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 Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Dedo do pé Multidão 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 Educavo 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 Desenhar 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 Perto 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 Continente Continente Preço Preço Ao lado Ao lado Advertir Advertir Esfarrapado Esfarrapado Dedo do pé Dedo do pé Multidão Multidão Educado Educado Desenhar Desenhar Perto Perto Arma 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 Agência 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 Molhado 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 Do mar Do mar Do mar Do mar Amizade 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 Turista 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 Membro 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 Conteúdo 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 Acima 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 Assistência 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 Arma Arma Agência Agência Molhado Molhado Do mar Do mar Amizade Amizade Turista Turista Membro Membro Conteúdo Conteúdo Acima Acima Assistência 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 Futuro 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 Frumiga 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 Cachorro 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 Campanha 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 Unir 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 Romance 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 Nosh 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 Pé 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 Equipamento 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 Completo 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 Futuro Futuro Formiga Formiga Cachorro Cachorro Campanha Campanha Unir 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 Romance Romance Nosh Nosh Pé 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 Equipamento 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 Completo 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 Bastante 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 Que louroso, que louroso, diretor, 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 tudo, 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 cheiro, 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 quer. Quer, quer, quer. Oriental Esmagaço 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 Cliente 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 Que louroso Que louroso Diretor Diretor Tudo 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 Cheiro Quer Quer Oriental Oriental Esmagaço Esmagaço Cliente Cliente Isto Isto